Essa noite não tem que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for em segurança Tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Pelo amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Já é tarde Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Se toda vez que a gente se olhar Alô, Mumuzinho Vai ter saudade e ideia recaída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou ligar Quando você me liga Arepia Arepia o corpo todo É uma onda diferente Alegria incontrolável quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando eu chamo não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Caramba! Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô nas suas mãos Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Caramba! Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Não quero despedida Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O dobro ou o mais Tenta imaginar Não sei mentir Seus olhos dizem mais Que me amou Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito Meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a vida Canta aí! Eu não me separo de você Mulher Nem se a globaliza Um dia me quiser Se na mega cena eu vencer Fico com você Fico com você Se não passa eu vou Eu vou camisa 10 Me cobrir de ouro Da cabeça aos pés Mesmo assim Se isso acontecer Fico com você Fico com você Eu não me separo de você Eu não me separo de você Mulher Se não tem que ser Vencer Você Fico com você Eu não me separo de você Eu não me separo de você Mulher Vem mais assim Se isso acontecer Fico com você Fico com você Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa Você já disse que me quer Pra toda a vida E a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Está tudo bem Eu acredito Eu não tô dormindo Disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida E você tá me ajudando A superar Eu não quero ser um mal Na sua vida Canta aí vai Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Sem pouca gente Nosso caso vai eternizar Deixa Você chorar Naturalmente 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 Você chorar Deixa Deixa que o amor Sem pouca gente Nosso caso vai eternizar Essa música é a cara dele Meu menino Ney Cadê meu menino Ney? Pode esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de me olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender, vai dar trabalho pra pagar E só vai dar eu e você, no segundo andar Pode guaraná e amendoim, hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim, com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão e pá, põe aquele vinho pra gelar Deita a xerozinha e põe o som E o incenso Alô, menino Ney É muito xandão e tudo de bom pra desestressar Te amo Obrigada, já ouviu o EP? É muito xandão e tudo de bom pra desestressar É muito xandão e tudo de bom pra desestressar É muito xandão e tudo de bom pra desestressar Muito obrigado Alô, meu David de Brasil! Um beijo, meu amigo! Agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não me di consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação você disse pra mim Vai passar Que baixa é esse, meu amor? Caramba, Marquinha! Você vem me dizer Paciência Como consolação você disse pra mim Vai passar Essa dor Essa dor vai passar Doeu Como eu nunca pensei De chorar por amor Chorei Quantas vezes sozinha Seu nome num quarto eu gritei Que não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas o dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar Doeu Como eu nunca pensei De chorar por amor Chorei Quantas vezes sozinha Seu nome é um quarto Eu gritei E não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas o dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar Se vai Se vai Tentou me amarrar, mas o nosso amor era jogueira, eu queria só brincar, você não queria brincadeira. Que vontade louca, já virou um vício, vejo a sua boca, mas sem compromisso eu, eu tô te querendo, só um pouco mais. Pra ver se esse amor é o que me satisfaz, porque você não para pra pensar, não é que eu tô querendo o seu amor, eu não vou entrar nessa de sonhar. Pra não permanecer ao seu dispor, melhor deixarmos tudo como está, ou nossa mão foi só uma tarde, mas nada melhor é deixar pra lá. Porque você não para pra pensar, não é que eu tô querendo o seu amor, eu não vou entrar nessa de sonhar, pra não permanecer ao seu dispor, melhor deixarmos tudo como está, ou não vai ser só uma tarde, mas nada melhor é deixar pra lá. Já te avisei, eu sou um cara bem comprometido, eu te falei, só vai rolar se for muito escondido. Conjei de tudo que o amor da minha vida possa ver, mas admito que eu me sinto engorrido por você, e mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão. A pioneira verdadeira, dona do meu coração, para de ficar falando por aí, para de ficar zombando por aí, contente, se a minha dona descobri, a gente vem em ti. Para de ficar falando por aí, para de ficar falando por aí, para de ficar zombando por aí, contente, se a minha dona descobrir, a gente vem em ti. Para de ficar zombando por aí, contente, se a minha dona descobrir, a gente vem em ti. Quero ter você, custo o que custar, pela vida inteira, sonho com você, dona do meu lar, minha companheira, vou te prometer, posso até jurar, a felicidade, você vai me ter, você vai gozar, meu amor de verdade, E as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eu vou te dar, peço ao pai em oração, abençoar, as estrelas lá no céu, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, E pra nossa união, eu vou te dar, peço ao pai em oração, abençoar. Sempre vai embora, sem olhar pra trás, gritar, bater nos peitos, jura que não volta mais, e sem ter motivo, põe a culpa em mim, e mais uma vez o triste fim. E o meu coração, tão doce e paciente, morre de saudade e começa a ficar, me afogo na cerveja, lá se vai, a minha paz, saudades do meu sorriso, ele já não existe mais, Procuro em outra boca, o gosto da sua, grito segue o pai, pois a vida continua, sigo mentindo pra mim, sigo mentindo pra mim, Faço a minha mala, dou uma viagem, o comentário é foda, é Ludmilla na cidade, luzes, sexo, festas, drogas, viz e duas, e sem ela nada desimporta. Então volta aí, então volta aíodi, amo você, então volta aí, então volta aí, que droga esse amor é muito difícil pra mim, Então volta aí, quero te ver, então volta aí, amo você, então volta aí, então volta aí. Sempre vai embora, sem olhar pra trás Gritar, bate nos peitos, jura que não volta mais E sem ter motivo, põe a culpa em mim Mais uma vez, outro churro E o meu coração, tão doce e paciente Morre de saudade começar Me afogo na cerveja, lá cê vai Saudade de um meu sorriso, ele já não existe mais Procuro em outra boca, o gosto da sua Grito cego, pá, pois a vida continua Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Faço a minha mala, dou uma viagem O comentário é foda, é luz de mila Luzes, sexo, festas, drogas, mis e tubas E assim ela nada desimporta Então volta aí, então volta aí, quero te ver Então volta aí, amo você Então volta aí, então volta aí Que droga, esse amor é muito difícil pra mim Então volta aí, então volta aí, quero te ver Então volta aí, amo você Não volta aí, não volta aí Lararara, 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 lararara... Amor Difícil Amor Difícil, mais uma do Numanais Tira uma deda Oh, oh Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Todo o amor que existia em mim Eu deixo você Feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Que um dia a gente tanto se amou Quando a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Por uma paixão Pra ser feliz Tem que sonhar Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Por uma paixão Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história Outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Bem ao meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer Mas não consigo Já era Se um de nós errou já foi tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Já era Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós errou já foi tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso em estar curado eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos procurei outros carinhos vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas já tentei todas as rezas peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito que eu consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te perder Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Aí essa é pedrada hein Só de olhar Pra você Eu fiquei Eu fiquei Apaixonado Tanta loucura Vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o preciso é de verdade O meu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar É ir embora Oh família Oliveira Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar Me ir embora Só de olhar Só de olhar Amigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou Te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir Me acostumar E começa a ficar Me afogo na cerveja Lá se vai A minha paz Saudades do meu sorriso Ele já não existe mais Procuro em outra boca O gosto da sua Grito segue o pai Pois a vida continua Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Faço a minha mala Dou uma viagem O comentário é foda É a Ludmila na cidade Luzes, sexo, festas, drogas Me sinto vazia Sem ela nada de se importar Então volta aí Então volta aí Então volta aí Amo você Então volta aí Então volta aí Então volta aí Que droga Esse amor é muito difícil pra mim Então volta aí Então volta aí Quero te ver Então volta aí Se tá batendo os peitos Jura que não volta mais E sem ter motivo Põe a culpa em mim E mais uma vez O triste fim E o meu coração Tão doce e paciente Morre de saudade E começa a ficar Me afogo na cerveja Ela se vai Pois saudades do meu sorriso Ele já não existe mais Procuro em outra boca O gosto da sua Grito segue o pai Pois a vida continua Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Faço a minha mala Dou uma viagem O comentário é foda É Ludmilla na cidade Luzes, sexo, festas, drogas Me sinto vazia Sem ela nada de se importar Então volta aí Então volta aí Então volta aí Quero te ver Então volta aí Amo você Então volta aí Então volta aí Que droga Esse amor É muito difícil pra mim Então volta aí Então volta aí Quero te ver Então volta aí Amo você Então volta aí Então volta aí Palmas da mão Volta aí Amor Cerveja de garrafa Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Eu já te vi trocar de roupa Tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar É doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia Vai me permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar É doce É doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado É doce Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado É doce Você tem um jeito doce O seu olhar É doce É doce Vó Essa aqui é pra você, hein, vó Vambora lá Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nada pode ser melhor do que a gente junto Dois amantes pra morando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia Pé na areia Água de coco Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia A caibirinha A caibirinha Água de coco Onde pode ser melhor do que a gente junto Pé na areia Abraçar Preste bem atenção Coisas do coração São como essa ladeira Seguem subir Tente Sim, o amor te estende a mão Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Com pôr do sol na praia Com pôr do sol Bem no mar Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Com pôr do sol na praia Com pôr do sol à beira-mar Bora lá! Faz aí, Bó, esse ovo, faz aí Eu já caí no chão E quem me deu a mão Foi uma gente boa Gente que nem pensei Que me queria bem Veio me levantar Palavras bem vão Meu bem, preste atenção Não diga coisa à toa Palavras vão voltar E podem se vingar Da sua ingratidão Você não anda bem Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Com pôr do sol na praia Com pôr do sol à beira-mar Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um gol do sol na praia Um gol do sol à beira-mar Vamos lá! Parei de reclamar Só agradecer, hein? Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar O que tem que ser assim, bem que podia mudar Cê é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus, graças a Deus teve o fim Viver sofrendo não dá, faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, não vem me procurar, desilude Você me tristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou o meu sorriso Alô, vou pro sereno! Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim, tão diferente Então vem aí pra sonhar, faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem vem, nem vem Me entristeceu sem saber, eu tive que mudar, me deixe em paz O teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem vem, nem vem, nem vem, não, 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 não Você me tristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou o teu segredo roubou o teu segredo roubou o teu segredo roubou Meu sorriso E agora vamos, nossa Te confesso mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Frases prontas e embaração E o meu rosto até pede a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinando E te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre sonhei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais Sem você Eu não sei se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Eu preciso viver esse amor Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço Me dá meu amor No seu romantismo Eu não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que eu sou sua Andar de mãos dadas Caminha na rua Vem Não faz isso Comigo Eu Preciso do Meu amor Meu amor Por favor Faz isso Não Eu preciso de carinho E atenção Vem Vem Não faz isso Comigo Eu Preciso do Seu Amigo Meu bem Por favor Faz isso Não Eu preciso de carinho E atenção Só as relíquias Pra ninguém saber Quem é E quando me atende Falando de um assunto Que não tem nada a ver Sei que está dizendo Que sua namorada Tá perto de você Ninguém vai entender Por que te aceito assim Mas fica sem você Conselho de amor Cansei de escutar Quem não se apaixonou Pode me julgar Dizer que eu estou errada Deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu tentar É perigoso mas não arriscar Toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Deixa eu errar Deixa eu errar É perigoso mas não arriscar Toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu somente Chegou Mais marca aqui Mas você temido Acendeu as luzes sempre Me olhou de lado Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Dizem que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Deixou sem ar Sem par É muito grave Fez eu desligar o rádio Com essa canção Virou as costas Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Eu amei Nem sempre se calculo risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Achou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era, já era O amor Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando tem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar a dor O amor Foi Não Só a vida E dizer Adeus Melhor eu ir Tchau Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Não era só comigo que você Já Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor não tô querendo te julgar Mas somos muito diferentes E por mais que a gente entende A cabeça da morte Vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito chato de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Gente, impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Não deu Doeu E agora dói pensar Não consigo disfarçar Doeu Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito Dói no peito e a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Tem outro alguém Já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis explorar Eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final Canta comigo Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Tem outro alguém Já procurei E desisti Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Tentei te esquecer Tentei te esquecer Já tentei me conformar Eu já procurei E desisti De te encontrar De amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe faz somar Fui desatento Fui desatento Meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você O que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir teu silêncio de mulher Ver os sinais O que você dá Discretamente Bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão amor Se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem Nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? O pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Será isso que você queria? Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Será isso que você queria? Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E a boba fui eu Que quis acreditar que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boa fui eu A boa fui eu Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boa fui eu A boa fui eu A boa fui eu Fui eu A boba fui eu A boa fui eu Será isso que você, será isso que você queria Uma noite só, sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim Que a boba fui eu que quis acreditar que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu, a boba fui eu Quem mandou ficar a tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boa fui eu, a boa fui eu, fui eu Fui eu Fui eu, fui eu, a boba fui eu, a boba fui eu, se era isso que você queria. Fui eu, fui eu, a boba fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. Fui eu, fui eu, se era isso que eu queria. 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 Fui eu, se era isso que eu queria.